Música Ó, vamos girar agora, vamos lá pra mineiros, porque a polícia militar prendeu três suspeitos que faziam parte de organização criminosa, uma organização criminosa, vou falar o nome de organização criminosa não, pra não dar margem pra eles, vou fazer marketing pra organização criminosa não. A operação desferiu um duro golpe no tráfico de drogas que abastecia cidades na divisa entre Mato Grosso e Goiás, substâncias que eram trazidas do Paraguai. Nossa repórter, a Cláudia Silva, traz mais detalhes sobre essa importante ação no Giro em Mineiros. Boa tarde pra você, isso mesmo, esse veículo que nós podemos ver na imagem foi vendido por apenas 5.200 reais. O veículo é fruto de um furto, mas a ação rápida da polícia acabou então conseguindo recuperar esse veículo que estava com um homem, aqui na cidade de Mineiros. Após essa abordagem, a equipe viu que o motorista havia adquirido o veículo por apenas 5.200 reais. O suspeito é um homem de 34 anos, ele tem antecedentes criminais por estelionato. Vale lembrar que a receptação, ela também é um crime previsto no Código Penal Brasileiro, caracterizado por aquisição e recebimento de transporte ou ocultação de produtos de crime, com uma pena de 1 a 4 anos de prisão e também multas. Este homem de 34 anos, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia. O veículo, ele será devolvido ao seu proprietário legal e lembrando que esta operação foi o empenho da polícia militar que acabou recuperando, né, este veículo furtado. Com informações de Mineiros, Cláudia Silva. É com você aí nos estúdios. Obrigado, Cláudia, pelas informações. Então, esse aí é um caso de receptação, né, não é o caso que eu fiz a introdução aqui. É um caso de receptação que aconteceu também em Mineiros e a Cláudia trouxe pra gente. Vamos lá pra Impacto Prime e aproveitar as promoções? Tem promoção pra você de pneu, tem promoção pra você aproveitar lá na Impacto. Vamos mostrar pra você hoje como que é fácil trocar o seu pneu que tá careca por um pneu de qualidade. Preste atenção nessa promoção de férias que a Impacto preparou pra você. Você vai poder comprar pneu com os melhores preços. Bora pra tela. Lá na Impacto hoje você vai poder comprar pneu aro 13 a partir de 200, preste atenção, 237,50. Pneu aro 13 de qualidade. Aro 14 a partir de 247,50. Aro 15 a partir de 277,50. Aro 16 a partir de 307,90. E sabe o que é melhor? Parcelem até 10 vezes sem juros e você ainda ganha alinhamento 3D grátis. São ofertas de férias da Impacto Prime, que aqui em Rio Verde está na Avenida Universitária, no Jardim Presidente, e é a loja de Itumbiara, na Avenida Sanz Dumont, 655. Pensou pneus? Pensou Impacto Prime. Não perde tempo não. A Impacto espera por você pra te oferecer o melhor serviço. Pensou pneus? Pensou Impacto Prime. Bora seguir com o Band Cidade, 99561013. Sua participação é sempre muito importante. Já já vamos sortear ingresso pro show do Jorge e Matheus. Pelo amor de Deus. Esse ingresso específico do show do Jorge e Matheus, o show é hoje. Então você vai buscar comigo aqui na TV Sucesso Band. Quem ganhar tem até as 5h30 da tarde pra retirar esse ingresso aqui na TV Sucesso no Centro. Então já anota aí, Rua Rafael Nascimento, 545 Centro, calçadão bem pertinho da Praça 5 de Agosto. Você tem até as 5h30 da tarde, nem um minutinho a mais, pra buscar esse ingresso hoje. Então você que ganhar o sorteio do show do Jorge e Matheus, perde tempo não. Tem até as 5h30 só pra buscar. Aí tem muita gente perguntando pra mim, Caio, se pode buscar amanhã. Pode, pode que aí você tira uma foto e fica de recordação pelo menos o ingresso, né? Você não foi no show, mas vê o ingresso. Show é hoje, né gente? Pega buscar amanhã. Tem que buscar hoje. Ai, ai. Tá engasguei. Tá igual um companheiro. Teve um companheiro meu que trabalhava numa emissora de rádio lá em Goiânia. E um dia ele tava fazendo a cobertura da Fórmula 1. Era um belo dia de sábado, ele entrou no programa esportivo na hora do almoço e aí foi passar a classificação do treino de Fórmula 1 que aconteceu no sábado pela manhã. A corrida seria no domingo pela manhã, claro, né? Aí o apresentador perguntou pra ele, fulano de tal, e a corrida? Acontece que horas? Ele não sabia. Ao invés de falar, vamos checar aqui a informação do horário que começa, ele foi tentar inventar. Ele falou assim, olha, o horário da corrida será definido momentos antes da largada. Né? Ainda bem que era momentos antes da largada. Isso aí todo mundo sabia, né? Ele já tava definido, só que ele não sabia o horário. Sim? Ah. Ah. Quem vai falar comigo agora? Vai lá. Oi. Fala de novo, deixa eu ver. É o Miguel! É o nosso patrão júnior. É? Nosso patrão júnior é o Miguelzinho. Miguel Avelino. Ah. Esse aí é o DJ Jason Costa, o perigote das noites. Esse DJ é um perigo. Vamos pra Itumbiara. Lá em Itumbiara tem giro, tem notícia, tem informação. Tá na tela da Band, tá na hora do giro pelo interior. Tá na hora do giro pelo interior e quem vai trazer as informações pra gente sobre os casos que acontecem em Itumbiara é o Jander Carvalho. Na verdade, no sul do estado. Porque lá em Bom Jesus, que fica bem perto de Itumbiara, cães e gatos que ficam nas ruas são encontrados e castrados. O projeto social lá da prefeitura é o Castramóvel. Ele completou um ano com mais de 1.300 animais castrados. O Jander Carvalho vai trazer esse projeto, que é interessante, serve de padrão pra muitas cidades, inclusive pra Rio Verde, pra Itumbiara e outros municípios. Jander, traz pra gente. Boa tarde. O Castramóvel foi criado para oferecer castração gratuita e possibilitar o acesso à cirurgia de castração de cães e gatos no município. Através do Castramóvel é possível reduzir o número de animais abandonados e também a prevenção de doenças. Além de promover a conscientização sobre a importância dos cuidados com os animais de estimação. Este projeto é essencial para o controle populacional de pets e a promoção do bem-estar animal. As castrações ocorreram na feira coberta da cidade. O Castramóvel atendeu de forma prática e acessível, sendo necessários apenas os dados pessoais. A castração de cães e gatos evita o abandono e o sofrimento de animais. A condição de vulnerabilidade mais que dobrou no Brasil, segundo a última pesquisa feita referente a animais em condição de vulnerabilidade, que é realizada a cada dois anos pelo Instituto Pet Brasil. Em Goiás houve um aumento significativo, o que tem gerado diversos problemas, como a transmissão de doenças. Uma vez que animais sem os devidos cuidados são potenciais transmissores de inúmeras doenças. É uma questão de saúde pública, uma vez que a saúde humana está ligada à saúde dos animais, devido à quantidade de pessoas que têm animais em casa. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, a castração é fundamental para o controle populacional dos animais, além de possibilitar a identificação de alguma doença, caso o animal tenha. Importante esse trabalho e acho que ele deveria ser feito em outras cidades, inclusive aqui em Rio Verde. Nós temos muitos problemas relacionados a isso. Infelizmente, tem muita gente que pega animal para poder cuidar, aí não cuida da forma correta, deixa pegar a barriga, quando os filhotes nascem, sai esparramando pela rua, abandona como se fosse algo qualquer. Eu acho isso uma desumanidade fora do comum e vai espalhando e a cidade vai ficando dominada. Não é só em Rio Verde, Tumbiara, Jataí, Catalão, interior do estado, assim como na capital, vive esse problema. Parabéns para a Prefeitura de Bom Jesus, um bom exemplo para ser seguido e que deve ser colocado em prática como um número bem maior nas cidades que eu citei agora. Tumbiara, Jataí, Rio Verde, Mineiros, podem adotar esse critério aí para controlar a população também dos animais de rua. Por quê? Pelo bem deles e pelo bem das pessoas. A saúde humana também está envolvida nisso. E a saúde dos animais e o bem-estar deles. Toda vida importa, inclusive dos animais. A gente pode ter certeza de que fazendo esse trabalho aí é mais fácil de controlar e de ter mais gente cuidando e dando carinho para esses bichinhos. Porque às vezes dá um trabalho, né? Às vezes fazem isso aqui, ó. Mostra aqui. Dá para dar um zoom aqui? Mostra aqui, se tiver jeito. Tem como? Aí. Aqui. Olha o presentinho que a Luna me deu. Hã? É. Essa aqui é a Miluna. É a minha pequena. Que adotei. Às vezes, né? É brincando, né? Fui pegar ela no colo e aí ela gruda assim a mão na gente. Acaba que às vezes machuca. Faz uma coisa leve. Agora, o que mais entristece a gente é ver que tem tanta gente que faz ao contrário. Que não cuida e ainda maltrata. Estou tentando achar uma foto aqui da Luna para mostrar para vocês. Que ainda não cuida e maltrata os animais. Essa é uma forma que a gente não gosta e não apoia. Por isso, parabéns à Prefeitura aí de Bom Jesus por essa atitude, por esse ato aí muito interessante que ajuda a manter o controle da população animal. Enquanto eu procuro a foto aqui, vamos preparar o nosso sorteio para a gente ver quem vai para o show do Jorge e Matheus. Ô, DJ! Soltam uma do Jorge e Matheus aí para nós. Para mim ver se tem uma música boa no gatilho aí. O pessoal que está animado aí para o show do Jorge e Matheus hoje. Essa é boa. É. Aqui, até achei a foto aqui. A Luna e o Piche. São meus dois cachorrinhos. A que fez a proeza aqui foi essa de branco aqui, a fêmea, a Luna. Essa de branco aí. O marronzinho eu já mostrei aqui em outras épocas. É o que foi encontrado pelo corpo de bombeiros preso no Piche de asfalto. E teve que passar por um processo de limpeza de querosene, gasolina. A hoje está saudável e forte, dando trabalho custoso, né? Ele e a Luna. Mas são xodózinhos lá de casa. A gente cuida com muito carinho. E a gente quer que as pessoas cuidem bem também. Vamos falar aqui desse showzão hoje? Ó, a partir das 10 da noite vamos estar no palco para a apresentação desse show. Na sequência tem Pedro Lib 10 e 15 e na sequência Jorge e Matheus. Shows estão previstos para começar pontualmente, viu gente? Por conta do horário, da grade de horário também, já que é uma quinta-feira. Amanhã muita gente trabalha. Então começa um pouco mais cedo. Não vai ter aquele atraso gigantesco, como costuma ter em qualquer tipo de evento por conta de público. Então público que se adapte hoje para chegar mais cedo, para poder fazer a parte dele, para que dê tudo certo. Então você que vai para a festa, chega no máximo 10 horas da noite lá na festa para não perder nada. Para ficar bem aconchegante lá, escolher um lugar legal para assistir o show. Tá bom? Não vai inventar de chegada de última hora não, que você vai ter dor de cabeça. Já está avisando e depois não adianta reclamar. Amanhã manda mensagem, ó, fiquei na fila tanto tempo, demorou tudo isso. Porque chegou tarde. Porque se chegar cedo, não vai ter dor de cabeça. Chega no horário para que você possa ter comodidade. Tá bom? Depois não vou aguentar a reclamação não. Vamos para o sorteio para ver quem vai para esse show por conta da Óticas Carol. Um abraço, Geisner. Obrigado, Geisner Kine. Aí da nossa Óticas Carol. Bora lá. Rola a máquina aí, meu amigo. Põe o computador para trabalhar um bocadinho. Final 25. Final 25 é quem? Boa tarde, Rômulo. Meu nome é Camille Vitória Paiva, moro em Santo Agostinho. Gostaria de concorrer o ingresso do show de hoje, Jorge e Matheus, e do show de amanhã também. Hashtag Óticas Carol, hashtag Real Móveis. Quem mandou a mensagem e ganhou o ingresso para o show do Jorge e Matheus hoje é a Camille Vitória Paiva. Alô, Camille. Pode buscar aqui na TV Sucesso Band até às 17h30. Pode buscar às 17h31? Não tem, já vai ter mais ninguém aqui. Tá? O pessoal que vai passar o ingresso até às 17h30. Então já prepara, já manda alguém vir buscar. Se for vir buscar alguém por você, tem que trazer o documento com foto. Viu, Camille? Ou você, se você vier buscar, traz o documento com foto. Até às 17h30, aqui na sede da TV Sucesso Band, na rua Rafael Nascimento, no Calçadão, bem pertinho da Praça 5 de Agosto. Tá entre os bancos aqui, Bradesco e Itaú. Tá bom? Vem buscar o seu par de ingresso com o documento com foto. Combinado? Olha, não se esqueça que amanhã nós vamos trazer o sorteio de mais shows. Amanhã, a Óticas Carol vai realizar o sorteio para o show de sábado. Zé Neto e Cristiano, Lauana Prado e Ícaro e Gilmar. Um par de ingressos. Amanhã, a Real Móveis vai realizar o sorteio também para esse show. Real Móveis vai levar você para o show de Zé Neto e Cristiano, Lauana Prado e Ícaro e Gilmar. E também tem mais um par de ingressos da Real Móveis para você ir para o show de Hugo e Guilherme, Cleiton e Romário e Bruno Rosa no domingo. Então amanhã serão três pares de ingressos. Dois para o show de sábado, Zé Neto e Cristiano, Lauana Prado e Bruno César e Rodrigo. E um par de ingressos para o show de Hugo e Guilherme, Cleiton e Romário e Bruno Rosa. Tá bom? Então, a partir de agora, você vai mandar quem quer ingressos para o show do Zé Neto e Cristiano, e Lauana Prado e Bruno César e Rodrigo, a hashtag Real Móveis, a hashtag Óticas Carol. Quem quer ingressos para o show de Hugo e Guilherme, a hashtag Real Móveis. Todas essas acompanhadas também da hashtag Bande Cidade e Interior. Tem que dar as hashtags aí, que são elas que puxam lá. Se faltar uma, nem puxa, nem vem para cá. Quando vem para cá é porque estão com as hashtags tudo certinho. Então manda tudo certinho aí para a gente, tá bom? Para finalizar, só para deixar uma notícia aqui, que foram instalados redutores de velocidade na Avenida Pw, lateral ali a BR452, no quilômetro 1, lá no setor industrial. Nos últimos meses nós mostramos um acidente com vítima fatal por lá, moradores e comerciantes nos chamaram, reclamaram, nós fomos até lá, cobramos da AMT uma solução. E olha o que aconteceu, foi instalado ali o redutor de velocidade, com a sinalização, tudo certinho, muito bem feito, para a população ficar um pouco mais segura. Então agora o motorista, vamos fazer a parte dele também. Algumas outras sinalizações foram colocadas lá, parabéns para a AMT, parabéns para a Superintendência de Trânsito, Mobilidade Urbana, pelo trabalho, obrigado aí também, pessoal da comunicação, tá bom? Obrigado e parabéns aí pela atitude. Nós encerramos aqui o Bande Cidade, amanhã te volta, se Deus quiser, a partir do meio-dia e 30, ao vivo na tela da Bande. Te encontro hoje lá no Parque Exposições, a partir das 10 horas, no palco da Expo Rio Verde 2024, na apresentação do show de Pedro Libi e Jorge Matheus. Beijo, criatura, juízo! Kátia Fonseca, vem aí! E aí